Música Amigos ligados no sexto round, está no ar a edição de número 219 do nosso podcast A sua resenha semanal de MMA, o podcast do sexto round Renato Rebello aqui, como sempre, abrindo alas Vamos falar essa semana sobre o UFC Lincoln, rapaz O Bombasco, evento do último sábado A tretinha entre Bruce Buffer, Nate Diaz, Tony Ferguson, está de volta e muito mais Para analisar esse e outros fatos espinhosos, temos ele A Cobra do Deserto, nosso diretor de marketing do Brave Evento do Bahrein, Lucas Carrano, como vai, querido? Fala, Renato, fala, galera, tudo bem, cara Recuperado, né, semana passada a gente estava até Acho que vai virar uma das entidades aí, como o Cigano Casado Vitor Belfort com o TRT, Anderson Silva sério E o Carrano com o Antistamínico Chogun de Suga Branca e o Carrano com o Antistamínico Já é a nova entidade do MMA Estou bem recuperado, agora fiquei sabendo que é o senhor Que está um pouco adoentado Desejo melhores e aguardo pérolas aí Tem também a nova entidade do MMA, que é Felipe Efraim na CLT, né? Exato Essa aí vai demorar a sair Como eu falei, o pessoal me abordou no Twitter, né? Falou, pô, Efraim luta toda semana Eu falei, irmão, se continuar desse jeito, por mim, luta todo dia se deixar Se tiver jeito, a gente faz um evento por dia e bota ele para lutar Então o Felipe Efraim com CLT vai ser uma daquelas entidades que nunca aparecem E temos ele aqui, o antagonista de Lucas Carrano Nosso escritor de Belém no Pará e redator do site BloodElbow.com Lucas Carrano Oi, rapaz, Lucas Rezende Pô, não me xinga, hein? Eu apareço duas vezes seguidas no podcast Já sou desmoralizado, tá vendo? Começou a chorar mesmo Ó, ó o choro Bom, bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo que está escutando Bom, mudando de assunto aí, falando de coisas mais agradáveis O FC Lincoln foi bem divertido, né, cara? Um card meio despretensioso, assim Mas que promoveu combates bem interessantes E poucas lutas foram pra decisão Apesar de que as que foram, acabaram sendo um pouco controversas, né? E ele, o menino bronzeado de Niterói O Luiz Roberto do MMA, Rodrigo Tanuri Como vai, querido? E fala aí, brothers Animadíssimo, né? Porque como o meu querido amigo Lucas aí disse O eventinho foi bem legal, a gente não dava nada por ele Teve lutas aí bastante Tiveram lutas bastante incríveis Alguns feitos aí históricos Então vamos lá, vamos seguir aí nessa análise mara Que eu estava com saudade de te fazer E tô feliz que tá tendo a frequência de volta aí no podcast Muito obrigado Para alegria de muitos e tristeza de poucos Já foi alfinetado Mas vamos cair direto aqui no UFC Fight Night 135 Em Lincoln, Nebraska Direto da Pineapple Bank Arena Eu queria começar aqui de baixo pra cima O meu querido Rezende O que que o menino Honey Arre precisa fazer pra aparecer? Porque ele virou o senhor Fight Pass, né? Abriu um card, um Fight Night E agora finalizou, né? O Luke Sanders no primeiro round Belíssimas transições ali pra uma chave de calcanhar, né? E agora tá 7-1 na categoria E aí você cria a discrepância do Honey Arre Que tá abrindo um card de Fight Night Repito, desafiar diretamente o campeão Já que ninguém dá oportunidade pra ele Ele vai mirar alto Tá, precisa, né? Precisa de uma oportunidade o menino, né? Sim, ah, isso aí é tipo Quando a gente tenta vender alguma coisa no OLX, né? Já coloca o preço lá em cima Que sabe que os clientes vão querer negociar Daí acaba caindo numa coisa assim meio razoável, né? Então talvez ele tenha mirado do campeão Pra ver se ele pega um top 10, um top 6, assim Porque realmente ele tá 7-1 no peso galo E tá vindo de 3 vitórias por finalização Uma Kimura, um Katakatami e uma chave de calcanhar O cara é muito versátil Tem um dos melhores jiu-jitsu da categoria E tá merecendo uma outra oportunidade, né? Um dos melhores jiu-jitsu Talvez agora vá, né? Se não o melhor jiu-jitsu, né? O Honey Arre, pra quem não sabe É campeão do ADCC Sem kimono, né? E meu querido Lucas Carrano Pior atuação da carreira do Arley Alves Já parecia bem cansado no segundo round A maionese já tava azedando Até levar um joelhaço do James Krause E aí jaz no maligno, né Carrano? É, exatamente Cara, pois é Eu até tinha comentado, né? Foi um desastre nos palpites, né? Não quero nem... Tô até meio burro de trazer isso Não, tava bem, pô, foi segundo no ano Calma aí, foi burrice Me ia tocar no assunto Porque eu gosto de valorizar Encher a bola quando vou bem Mas eu até tinha comentado Que eu achava que era uma... Não vou dizer que era uma luta na medida Mas assim, era um adversário bom Pro Arley se estabelecer novamente É um cara que, apesar da pouca idade Já tá no UFC há um bom tempo Graças à sua chegada meteórica Pelo The Ultimate Fighter Brasil 3 Parece que tá difícil pra ele puxar o gatilho, né? A gente tem alguns exemplos aí Que se assemelham um pouco Na história recente do UFC E também, até entre os próprios brasileiros Mas a gente começa a ficar um pouco mais Preocupado com relação A qual que é o teto do Arley Era um cara que muita gente Quando chegou falava, inclusive Que com tempo e desenvolvimento Poderia chegar nas cabeças da divisão Alguns até falavam como um futuro campeão Quem sabe Eu acho que já chegou a hora Talvez até já tenha ficado claro Que vai ser mirar um pouco mais pra baixo Nada impede, né? Das coisas virarem com o tempo Como eu falei, é um cara muito jovem Tem a possibilidade Mas acho que talvez Essa discrepância entre potencial e realidade Não é nem realidade Entre potencial e o que é entregue Seja um dos prejudiciais Às vezes nem sempre ajuda tanto o atleta Quando há muita expectativa Porque a gente sabe que ele pode entregar Então é isso que costuma ser Nem todo mundo liga tão bem com isso Tem gente que quanto maior o desafio Maior o retorno E acho que talvez o caso do Arley Realmente é repensar A questão do gás não é nova Foi um problema novamente Mas não é nova Pode ser fruto do corte de peso Pode ser fruto também De uma questão de estratégia Acho que é algo que tem que ser olhado Realmente assim Pra ontem Ver qual que é o problema E atacar Porque não é algo que Mesmo em vitórias A gente viu esse problema Bem latente aí O curioso é que o Arley deu uma entrevista Semana dizendo que fez o melhor Campo da vida dele Ele agora está treinando Na Team Nogueira A ex-Jean acabou Na verdade E ele disse que está treinando hoje Como nunca tinha treinado na vida E curiosamente Essa foi Talvez a pior atuação Que a gente já viu dele no UFC Porque Ele perdeu pro Brian Barbarena Por um fio de cabelo Ele ganhou o primeiro round Estava bem no segundo E aí começou a cansar O Brian Barbarena Tomou a luta E pro Camargo O Usman Que aí é um top da categoria Perto até do cinturão A gente já viu ele Em lutas mais difíceis Do que caras como O James Krause A gente já viu Ele com Com o Comi Covington Com o Usman Até podemos até falar Que o Alan Joban É mais cotado Que o James Krause Que o James Krause E realmente Ele não Não ofereceu muito A um cara Que está em boa fase O James Krause Renasceu no No Tuf novo No último Tuf Que ele participou No segundo Mas não é Ninguém está esperando Que o James Krause Vai ser campeão mundial Tão cedo Então fica aí Esse ponto de interrogação Sobre o Arley Que o lance do corte de peso De repente É um fator A gente fez o desafio Lá na Team Nogueira Ele realmente está bem grande Ele está do tamanho do André E o André é um cara Com mais de 90 quilos Não sei se ele estava em off Mas já estava começando o campo Fica aí Esse ponto de interrogação Sobre o Arley Mas na sequência Meu querido Tanuri O Deus da Guerra Rapaz O querido Davidson Figueiredo Nocaute Não tomou conhecimento Do John Moraga E o John Moraga É um cara que vinha De duas vitórias Maravilhosas E já disputou o cinturão Contra o Demetrio Johnson Então O Davidson Está agora 15-0 no MMA Chega como um meteoro Pelo menos perto Do top 5 Ou no top 5 Da categoria Até 57 quilos E assim Sem querer ser duro demais Mas a verdade é que O Wilson Reis E o José Formiga Nunca deram Uma grande impressão De que o Brasil Teria Poderia Pelo menos Tem possibilidade De ter um campeão Entre os moscas O Davidson Dá essa impressão Tanuri? Cara Primeiro de tudo Fiquei Surpre... Muito surpreso Com essa vitória dele Porque Por mais que ele seja Um bom lutador Eu considerava o Moraga Um porteiro e tanto Então acho que Ele conseguiria brecar Essa ascensão Mas aí O cara vê a luta E ignorou Tudo isso Ele fez o que quis Com o Moraga Niquilou realmente Provando Que o campeão Que ele fez Com a China Alfa Meio Também Lá fora Foi muito bem sucedido Ele estava Bem grande Para a categoria Puniu O americano Em pé Tanto é que Aplicou um knockdown Depois quando ele levantou E nocauteou ele Novamente Então assim Realmente foi uma vitória Avassaladora O Moraga Um caso até curioso Porque ele já tinha perdido Para o Matheus Nicolau Então ele ganha Algumas lutas Meio que de surpresa Contra o russo Até que chegou agora No UFC E perde o luto Quando ele era considerado Favorito Que era para ele voltar Até aquele destaque Que ele sonhava Em termos moscas Não conseguiu Realmente Mérito total Para o brasileiro Até que tinha feito Até um showzinho Na pesagem Eles estavam se provocando Bastante O curioso também Foi a comemoração dele Imitando um pouquinho O Tito Ortiz Então tem esse lado Ele como é um cara Muito grande É um cara que gosta Da trocação Ele já está começando A dar uma aterrorizada E nos rivais Faz um bom gestual Ali Se ele não provoca No Trash Talk Ele provoca Com gestual Então assim Não sei também Se ainda está pronto Já para a galera Lá de cima Mas com essa situação Com certeza A galera Vai crescer o olho Para cima dele Ele merece Porque ele não Repito Não é qualquer um Que derrota o John Moraga Assim De forma tão Convincente E Cara Ele foi superior Do início ao fim Então parabéns Nosso querido aí Veio lá do Pará Vizinho aí do Resende Que eu fiquei sabendo Não é isso Vamos ver o que ele pode Fazer na categoria Mas repito Tem que ter muita calma ainda Por mais que ele Venceu bem essa luta Tem que ter muita calma aí Porque agora Demetrius Johnson Está fora do cinturão Tem agora o Henry Cerrudo Com o cinturão Então Vamos com calma Mas depositando Um pouquinho de fé nele sim Dois detalhes O Davidson Era décimo quarto Do ranking E o Moraga Sexto Então provavelmente O brasileiro Vai dar um salto E tanto E o russo Que o Tanudo Se referiu Que o Moraga Bateu Na verdade O Moraga Nocauteou em 1 minuto E 30 segundos O Magomed Bibulatov Que estava 14 a 0 No MMA E quem acompanha aí O cenário Principalmente o russo Achava que ele chegava Para competir Pelo cinturão do UFC Então não é pouca coisa O feito Do nosso querido Deus da guerra Na sequência Aqui meu querido Rezende Uma atuação Complicada A situação do Jake Allenberger Tão complicado Parece que o Querido Brian Barbarena Nem fez força Para nocauteá-lo Ele já está naquele É como os americanos Chamam de Tine O queixo Já foi embora Há muito tempo Então qualquer golpe Basicamente O derruba Mas impressionante Como não fez força O Brian Barbarena Que é um Talvez um lutador Mediano Se a gente pode dizer assim E o Jake Allenberger Sentiu isso Que não dá mais Botou sua luta Luva no meio Do octógono São 4 derrotas Consecutivas As 4 por nocaute No primeiro No segundo round Se a gente for Acompanhar uma sequência Maior São 6 São 9 derrotas Em 11 lutas O Jake Allenberger Não é tão coroa Assim Ele tem 33 anos Mas a quilometragem É muito alta São 46 lutas profissionais Ele que estreou Em 2005 Decisão de parar Correta Né o Rezende Certamente Até interessante Esse tópico Calma aí Rezende Você que é um cara Que está sendo acusado Pelos nossos ouvintes De querer aposentar Todo mundo É Não Estou até fazendo Uma apanhada Dos futuros eventos E estou já separando Os meus potenciais Aposentáveis Para os próximos podcasts Bem comum na nova Particularmente Falando do Dellenberger O UFC Não aliviou Para o cara também Se a gente for pegar Essa sequência De derrotas dele aí Tirando as últimas Duas lutas Que foram Com o Barbarena E o Ben Santos Que são dois caras Bem nível mediano Ele tem derrotas Para o Mike Perry Jorge Masvidal O Tarreque Saffedi Steven Thompson Kelvin Gastel Rob Duller E Rory McDonald Então Talvez o UFC Tenha até Acelerado aí O processo De aposentadoria Do Dellenberger Só que ele acabou Insistindo demais Eu já estava achando Que ele ia se aposentar Vencendo ou perdendo Porque ele está voltando Em casa Ele é de Nebraska Então Dada a altura Da carreira dele O nível que ele já estava Se encontrando Se ele vencesse Essa luta Acho que ia ser Até mais bonito E se aposentar Com a vitória em casa Mas acabou sendo derrotado Pelo Barbarena Que curiosamente Estreou no UFC Também locauteando O irmão dele O Joey Allenberger Então já bateu Nos dois irmãos Da família É pior Pior do que isso É quem apostou No Jake Allenberger Como a besta Que vos fala Porque Sou meio assim Pô Luta final da carreira Ele está lutando em casa Fez um cup Com o Rafael dos Anjos E Jason Parillo Eu acho que ele vai O Brian Barbarena Não é nada demais Eu acho que ele vai Espremer alguma coisinha Aí a primeira mão que entra Jaz no maligno Né Carrano Olha só Mas na sequência Eu queria perguntar Pro Tanuri aqui Rapaz O Michael Johnson Primeiro lugar Michael Johnson Bateu o André Filho Por decisão dividida Muita gente Considerou gafo Eu quero saber se Um Você considerou gafo E dois Tá certa a categoria Do Michael Johnson Tanuri A gente viu ele Parecendo um cracudo Saracurinha Com barba De mendigo Aliás o André Filho É a mesma coisa Com umas perninhas Assim que dava vontade De pagar um hot dog Pra ele Mas assim Passou ok Mas a atuação Abaixo da média Do Michael Johnson Que a gente estava Acostumado a ver No peso leve Por exemplo Pra mim é decepção Do evento Sem dúvida alguma Porque Por mais que Descesse de categoria Cara A trocação Do Michael Johnson Que a gente ficou Acostumado a ver Nos leves Era uma coisa De oba prima Tanto é que ele Enfrentando o Edson Barbosa Ele bailou Pra cima do Edson Barbosa Fez uma luta Também Muito bonita Antes de ser Nocauteado Pelo Justin Gates E nocauteou também Nada mais nada menos Que o Dustin Poirier Então assim Em pé É a área dele E nessa luta Contra o André Fili Que cara Não é um lutador Nada demais Não é um freak Mas cara O Michael Johnson Já enfrentou lutadores Bem melhores do que ele E teve um desempenho Melhor Sofreu em pé Não teve nem O maior volume De golpes Então assim Algo está muito errado Eu vi com certeza A vitória Para o André Fili A vitória está bem clara Foram dois rounds a um Sabe Não foi difícil De enxergar isso Não sei o que a juizada Andou vendo Ou tomando aí Mas beleza Quem sou eu Para acusar alguma coisa Agora E concordo com você Para mim Está na categoria Totalmente errada Totalmente errada Porque Já não é a primeira luta Que ele Tem uma atuação ruim Foi finalizado Pelo Darren Elkins Também de forma De virada De forma boba Se apresenta muito abaixo Tanto fisicamente Quanto tecnicamente Então assim Se é para ser Dificilmente ele vai ser Alguém também Nos leves Mas pelo menos lá Que era a sua casa anterior Ele tinha atuações melhores E apresentava um pouco mais De saúde No octógono Agora sim Ele não consegue apresentar Nenhuma coisa Nem outra Então Para você ver Se o André Fili Deu um calorzinho nele E eu tinha visto Como vencedor Você imagina agora Que ele venceu Entre aspas Teoricamente Ele vai enfrentar Alguém aí Mais gabaritado Mais aí acima No ranking Então eu não sei Eu acho Que pela entrevista dele Ele está consciente Ele viu Que ele não sabe Qual é o próximo passo Dele Se vai ser Nessa categoria Então eu acho Que está na hora De repensar Um jogo todo E nessa luta mesmo Deu para ver Que o próprio Jiu-jitsu dele Continua nível zero Nível Melvin Guilar ali De faixa Então assim Não dá Não dá para esperar Um futuro Até porque o cara Já está ficando Mais velho E não apresenta Melhor no grappling Então se é para focar Na trocação mesmo Que ele sua para os leves Que é um pouco Onde ele tem Um pouco mais de velocidade Um pouco mais de técnica E volume Porque nos penas Morreu E o André Agora a gente não pode dizer Que o André Filho Não merecia essa derrota Para quem não viu Ele lançou A sua carreira de rapper Um clipe Nível Kevin Casey Então torço contra Bom Meu querido Carrano Como é que ficou aí A sua visão Da luta principal O Justin Gates Com um power punch Uma bomba Que surgiu No rosto do James Vick Em 1 minuto E 27 segundos No primeiro round Uma luta que estava ali Com um certo Bad blood Os caras se xingando Dizendo que iam fazer Acontecer Principalmente o James Vick Chamando o Justin Gates De Homer Simpson O cara mais nocauteável Da categoria Ele não seria Capaz de segurar Sua envergadura E seus 1 metro e 90 De corpulência Mas não segurou A bronca O Justin Gates Realmente é um animal Selvagem Agora a questão Carrano Na sequência O Justin Gates Vinha de duas derrotas Se recuperou O que você acha aí Porque a categoria Já está completamente Casada Até a Kevin Lee Ao Iaquinta Deve sair Segundo o Ariel Raoni O que você acha O Justin Gates Pega de repente Um Edson Barbosa O Ed Alvarez Está sem contrato Estão dizendo Que ele não vai Renovar com o UFC Ou de repente O Justin Gates Pode pegar o José Aldo Que quer subir Para o peso leve Então Renato Desculpa Eu quero começar De um outro assunto Que era do que o Tanuri Vinha falando Que das decisões A polêmica também Teve na luta Da Kirtney Case Com a Angela Hill Que a gente acabou pulando Eu acho que são lutas Apertadas Até entendo Mas principalmente O Saldamato E o Glenn Trowbridge Que foram juízes Jurados nas duas Estavam com uma dificuldade Tremenda de se entender Então assim Essa coisa do critério Que a gente fala É meio complicada O Danas está em todas Ele está em todas É o Eduardo Cunha Do MMA Está em todas Mas é uma situação Que vem se repetindo A gente vê às vezes Umas decisões polêmicas E principalmente Porque está tendo Muita atualização De ré Tem mudado Está tendo uma dificuldade Muito grande De manter o critério E até dos próprios atletas Entenderem O que eles têm que fazer Para ganhar uma luta Enfim É uma situação Meio chata Que aconteceu mais de uma vez Só para registrar isso No evento em si Falando sobre o Justin Gate Eu não apostei nele Não descartava uma vitória De forma alguma Mas achava que ele fosse Sucumbir aí Ao alcance Do James Vick Se saiu muito bem Com relação a isso Consegui encurtar De maneira primorosa Logo nos primeiros minutos E meteu um balaço Na cara Que mandou O Vick aí Para as mãos De Jihad Já era Caixão em gelo preto Como diz o André Para o gigante James Vick Mas o Justin Gate É aquela mesma história Não teve nada Não foi um Justin Gate Mais técnico Não tem nem tanto tempo Para analisar Mas assim Não foi um cara mais técnico Mais comedido Entrando só na boa É o mesmo estilo Então é difícil É girar a roleta Então é difícil imaginar Também que tenha sido Embora tenha sido Uma excelente vitória Que tenha sido Para ele Um divisor de águas Que a gente fala assim Pô agora Dá para imaginar Esse cara Numa corrida longa Se preservando Um pouco mais E quem sabe Chegando mais longe Ainda fica essa interrogação Que só vai ser Realmente sanada Quando ele enfrentar Alguém Fizer uma luta Que dê uma referência maior Sobre o próximo passo Do Goethe Eu estava Dando um scroll Aqui na lista De atletas Tentando ver Alguma coisa Que não fosse O Edson Barbosa Que foi o que o nosso Digníssimo Laerte Viana Colocou até No atacando De Joe Silva É difícil Ver um outro desafio Ali nessa parte De cima da categoria Que não seja Realmente o Barbosa Você citou o Aldo Acho que seria Uma luta Que faria sentido Mas sincero Honestamente Eu não vejo Como uma luta Que viria a se materializar Porque Eu não acho Que para ambos Faria Faz sentido Como luta Mas não faz sentido Fora do octógono Que tal um desafio José Aldo e Justin Gaeth No desafio Perneta Valendo só Leg kick E quem ficar de pé Por último ganha Seria uma boa De fato Mas eu não acho Que é uma luta Que faz sentido Para o FC Dentro do cage Daria um lutão Seria maneiro Acho que todo mundo Ia gostar Mas eu não acho Que é uma luta Que faz sentido Do ponto de vista Promocional Se é que você me entende Então eu não vejo Acontecendo Quanto o Edson Barbosa Não Eu acho que aí sim Daria luta Em todos os aspectos Acho que faria sentido Para ambos No que Desrespeito As posições Que se encontram Na categoria E o que eles almejam O que o Gate Voltou a vencer Acho que É importante também Como luta No casamento de estilos Ali seria Só moleque louco Trocador Ia ser Marcelinho Carioca Fecha o olho E roda o braço Ia ser maneiro De ver Sabe o que eu faria Carrano Eu botaria Eu desfaria Kevin Lee E ao Iaquinta Botaria O Iaquinta Porra O Iaquinta Deveria lutar Nesse evento Inclusive Inclusive Já aconteceu E a Iaquinta Ganhou Não sei nem Por que estão Fazendo essa revanche Bobeira Essa luta Bobeira A luta Seria Iaquinta E Justin Gate O Iaquinta Do nada Falou que ganhava Mais dinheiro Vendendo imóvel Deu uma Para trás E o UFC Vai recompensá-lo Já que o Kevin Lee Vende ótima vitória Sobre o Edson Barbosa Eu faria Justin Gate E Kevin Lee Já que os dois Vem de excelente vitória E é uma excelente Luta Por Justin Gate Porque o Kevin Lee É um grappler E o Justin Gate É um West All American Então talvez Não conseguiria Eu derrubá-lo E em pé Você sabe Que a giripoca Pia com o Justin Gate Tem gente Que chama ele De Nel Vanderlei Silva É um cara De 29 anos 19 vitórias 2 derrotas E das 19 vitórias 16 são por nocaute Meu amigo Então O Serol Come fininho Com o Justin Gate Então eu faria Justin Gate E Kevin Lee E sou a favor Deixei o meu vídeo Meu vídeo de domingo À noite Repito Sou a favor Oficialmente De José Aldo Versus Renato Moicano No UFC Toronto 231 De step Para Brian Ortega E Max Holloway Que já está Combinado E marcado Também Então gostaria De ver O Justin Gate Com o Kevin Lee Na sequência Vamos ver Se alguém me escuta Por favor A minha estratégia Já sai na porrada Meu irmão Eu apanho Todo dia Na minha equipe Entendeu Na sequência Aqui meu querido Tanuri Você que é o rei Das tretas Você adora Uma polêmica Temos Bruce Buffer Versus Nate Diaz O Bruce Buffer Revelou aí Que Nate recebeu Disse que eu ouviu dizer Que Nate recebeu 7 milhões De dólares Em sua última luta Contra Conor McGregor Então está aí O motivo pelo qual Ele também não está Tão interessado E voltar a lutar Também E ele disse Que Mandou o recado Seguinte Você deveria estar Agradecendo ao UFC E se curvando Ao Dana White Toda vez Que o visse Palavras fortes Para o Nate Diaz Que não gosta muito Desse papo E aí o Nate Diaz Respondeu Com não me curvo Por dinheiro nenhum E mandou Bruce Buffer Sair Das nozes Das bolas Do UFC E aí Com todo respeito Quem você favorece Nessa treta internética Ah cara Eu favoreço O Bruce Buffer Não cara Porque pelo menos Eu já tenho uma admiração Por ele Mas não é só isso A gente sabe A gente sabe O Nate Diaz É sim É uma diva Ele tem aquela postura De bad boy Mas é um cara Que fora dali Fica escolhendo Fica remoendo Se fazendo de difícil E o que ele sempre Fazia é lutar Então realmente Ele fez um dinheiro Que ele jamais Faria Se não fosse o Conor Cara E eu vou te dizer Ainda pegou Uma luta aí Que nem era Para ele enfrentar Que nem era Para ele pegar Porque o Bruce Buffer Estava bem acima dele Para mim O certo Eu acho que todo fã De MMA Gostaria de ver Inclusive Era o que? Ele contra o Justin Gates Que faria uma luta Era muito mais justa Porque você Alçando o Nate Diaz Nessa posição Ele fica Uma posição aí Do tirelshot Novamente Uma coisa Sabe Desnecessária Então assim Eu acho Eu também achei Que o Nate Diaz Foi um pouco injusto Mas é que Vindo dos irmãos Diaz Você pode esperar tudo E pode esperar até coisa aí Que não sejam tão legais Assim Eu sei que o senhor aí Nosso querido Blue Eyes É fã Dos irmãos Diaz Mas cara Não dá Eu Tudo Sempre quando eles aparecem Capaz que eu defenda Justamente o outro lado Porque eu sei que A razão jamais Vai estar aí com eles Lamentado Lucas Rezende Por favor Defenda os bad boys De Stockton Então Eu normalmente Tenho uma cisma Com os irmãos Diaz Não sou fã De nenhum dos dois Para ser sincero Todo mundo sabe Boa Mas Nessa situação aí Em particular Eu sou partidário Do Nate Diaz Porque Que isso Calma aí Resende A gente sabe Por que você é contra Porque o senhor Tem aquele pezinho E quem bate Cartão Não vota no patrão Cara Se o Nate Diaz Fez 7 milhões de dólares Nessa luta Imagina quanto O UFC Não fez E fez Porque ele finalizou O Conor Na primeira luta Que gerou muito mais interesse Para a revanche E também Na provocação Ele entrou no jogo Do Conor Os dois fizeram O Thrust Talk Que foi primordial Para que gerasse interesse E vendesse tantos pacotes Afinal Foi o maior Teve o mais vindo De todos os tempos E os dois são Os únicos responsáveis Por isso Então O Nate não tem que se curvar Para ninguém Por ter ganho essa bolada Não Foi o melhor Espeito do Conor Os dois são os únicos responsáveis Por isso Então a máquina promocional Musculatura De marketing do UFC Não tem nada a ver O intermediário Não tem nada a ver Então se Nate Diaz e McGregor Encontrassem na rua Da Irlanda Eles iam vender isso tudo Sem ter uma empresa Eles filmando Não vem com esse papinho Marxista aqui não O Rezende O Nate Jusso É o cara mais vitorioso O campeão Com mais defesa Da história do UFC Mas o cara Não sai desse perder E aí o UFC Não consegue fazer nada com ele Então A máquina não pode trabalhar Se ela não tiver Também Os produtos certos Para vender E aí que entra a gente Com o Conor O Nate Diaz e tal Eu concordo com o Carrano Também Que é da parte promocional Como ele falou Do Justin Gage Às vezes a luta Fazem sentido Mas não tem Esse valor promocional Que é o que Os vultadores como O Conor e o Nate Diaz fazem Aqui tem uma coisa Dessa história do Nate Diaz Que ninguém comentou Até agora Que o Nate Diaz Na sua reclamação Com o Bruce Buffer Ele deu uma fascinada No inglês ali Que ele mandou With all due respect Vai ser with all due respect Ele mandou Com todo o auxiliar Respeito Não deu nem para entender Aí eu vou ter que invocar Cheu Pisoni novamente Quando perguntado Por um fã Numa sessão de perguntas E respostas O que ele achava Do novo livro Do Brock Lesnar E a resposta é Fiquei muito surpreso Porque não havia Nenhuma evidência Que ele é alfabetizado Então vamos por essa linha Na sequência Meu querido Carrano Marcos Buchecha Penta campeão mundial Absoluto de Jiu Jitsu Na faixa preta Seria Hexa Se não tivesse Feito o belo gesto De ceder o último título Absoluto Ao amigo Leandro Lowe Que estava machucado Com o ombro deslocado E faria uma final O Buchecha Há alguns anos Dizia que Certamente iria migrar Para o MMA Chegou até a treinar Na American Kickboxing Academy O Leandro Vieira O Daniel Corneca A Invelastis Etc Adicionou Aos treinos Lá do pessoal E hoje Já tem um discurso Diferente Entrevista ao Combate.com A Evelyn Rodrigues Ele disse aqui Mais ou menos Que não tem pressa E o MMA Não é uma coisa Descartada na carreira Mas na condição certa E a linha de raciocínio Dele é o seguinte Eu estou no topo Do meu esporte E estão querendo Basicamente Que eu lute Por qualquer coisa Ele quer Na verdade Ser compensado Por isso Chegar como O maior campeão Absoluto Da história do Jiu Jitsu E acha que As propostas Que chegam até ele Não são Dessa altura Enquanto isso Como ele está No topo do Jiu Jitsu O mercado do Jiu Jitsu Cresceu muito Ele tem Patrocinadores Faz muitos seminários Eventos Etc E consegue ter Uma vida boa Eu queria saber Do seu ponto de vista De promotor Porque o Brave Tem também O Bruno Malfacini Que é um dos maiores Campeões mundiais Da história do Jiu Jitsu E estreou no Brave Como é que você vê Assim Porque o O Buchecha É um nome enorme Para o meio do Jiu Jitsu Mas para o público Do MMA Que não necessariamente É o mesmo Talvez ele possa ser Meio anônimo Como é que faz Esse tipo de valorização Para um cara importante Como o Buchecha E como o Malfacini Também O MMA É um esporte Que não é tão praticado Mas tem um fan following Muito maior Então a médio e longo prazo Ele tem a possibilidade De trazer De render mais dividendos A quem o pratica Por conta disso Você vai num evento de MMA Tem muito mais gente assistindo Do que necessariamente Pessoas que vão à academia Treinar MMA diariamente Ou algo parecido No caso do Jiu Jitsu Ao contrário Os campeonatos de Jiu Jitsu Eles não estão na televisão Estão Assim Com tanta oferta Como é o MMA Não tem tanto público Dificilmente você vê um campeonato Que está lotado Com 10, 15, 20 mil pessoas Como são os grandes eventos de MMA Mas é um esporte Que é muito mais praticado Dentro dessa Dessa parada De como você falou De fontes alternativas de renda É muito maior E o Buchecha tem a vantagem Que é esse boom Que você citou Que realmente é verdadeiro Dos eventos de grappling Que não necessariamente São da IBJJF Que seria uma pegada Um pouco Assim lógico Uma pegada um pouco mais olímpica Como se fosse um torneio de judô Uma questão assim Que não é tão show Quanto é um evento de MMA Um evento de boxe profissional E aí agora O grappling está crescendo Muito nesse sentido Nos Estados Unidos Tem para dar com pau Quase todo fim de semana Tem um evento desses De onde um cara Como o Buchecha Consegue tirar Bastante grana Mais do que ele ganharia Como lutador de MMA Porque por mais que ele chegue Como um grande Lutador de Jiu Jitsu Ele no MMA Ainda é 0-0 Então assim Tem todo o potencial Tem tudo que a gente sabe Mas é um cara 0-0 no MMA Então por mais que ele vá ganhar Mais do que um 0-0 Entre aspas qualquer Não vai ganhar Como os grandes campeões Ou como o grande campeão De Jiu Jitsu que ele é Então fica aí um pouco Alguém vai ter que ceder Ou ele vai achar um evento Que vai aceitar Enfim Ir àquela milha extra Para poder Enfim Fisgá-lo Ou ele vai ter que fazer O que muita gente faz Às vezes até grandes campeões Do Jiu Jitsu Que é o que? Fala olha Vou dar um passinho para trás Aqui em termos de Onde eu estou Porque eu quero me testar No esporte novo Estou sem desafio aqui E ele sempre continua Sendo o grande campeão De Jiu Jitsu Pode dar seminário Pode enfim Disputar competições e tudo Mas o meu teto aqui É maior Porque é um esporte Que tem mais massa Do que O Jiu Jitsu Pesa muito Mesmo para quem não conhece Você chegar e falar Cara olha Existe outro esporte de combate Aqui chamado Jiu Jitsu Você tem um rótulo Você rotula Se for para o chão Esse maluco Dez vezes Ele é foda E é incontestável Isso Como é que você vai Bater de frente Então para o Jiu Jitsu Seria a mesma coisa Mas eu comparando Seria mais ou menos A gente que não tem A cultura do wrestling Muito forte E assistir uma luta De um fulano E a transmissão fala Ele é campeão olímpico Seria mais ou menos Exatamente Exatamente Ou Falcão Do futsal Quando foi jogar futebol Para levar para outro esporte É um cara que óbvio Você sabe que ele está Em uma seara diferente Mas como são relacionados São similares Você consegue transferir Mas aí é aquela coisa Dá um passo atrás Não é a mesma Porque o MMA É arte marcial mista Não é só grepe Não é só Jiu Jitsu E mal comparando Aqui por exemplo Henry Serrudo Campeão olímpico Ronda Rousey Medalista de bronze Olímpica Roger Grace Campeão absoluto de Jiu Jitsu Ronaldo Jacaré Campeão absoluto de Jiu Jitsu Todos começaram Eventos entre astos pequenos O Roger Grace Que talvez seja aí Esportivamente o maior rival Do Buchecha Começou no Bodog Fight O Jacaré começou No Jungle Fight O Henry Serrudo Começou no WFF World Fighting Federation Que se eu não me engano Nem existe mais Então é aquele negócio É o trade-off Entre o começo Estou num novo esporte Não é a mesma coisa Do que eu estava fazendo E eu realmente Sou um grande nome É difícil encaixar Esse comecinho E o Buchecha É um cara com mais de 30 anos Então o tempo vai passando Então fica aí na dúvida Se a gente realmente Vai ver um cara Tão vencedor Quanto ele No MMA Tem sempre aquela Aquela curiosidade Eu gostaria muito de ver Mas Sinceramente Não está muito com cara De que a gente verá Desculpa Eu falei que o Buchecha Tem 30 anos Mas na verdade Ele tem 28 Ou seja Dá tempo ainda Mas É sempre difícil Começar do zero Porque no boxe No Muay Thai Ele é a faixa branca Então É difícil começar do zero Começar a tomar porrada Na academia todo dia Eu já vi alguns casos assim E não é tão simples Nem todo mundo É o Justin Gaeth Que gosta de tomar Soco na cara E acha a vida boa E tem um Abidicou Do Greco Para levar a porrada Na cara Mas mesmo que o cara Esteja num grande evento Ou no evento De médio O porte está crescendo Enfim Ele tem que achar Um lugar Que vai conseguir Dar a ele Um Desafios compatíveis E as vezes Por exemplo O atleta vai Sei lá Assina com O Buchecha Vai assina com O FC de cara Vamos supor Não vai acontecer Porque eles não contratam O atleta 0-0 Só o CM Punk Foi o único E o James Stone Foram os únicos 0-0 Tem uma exceção Na verdade O UFC tem aquele Contrato de desenvolvimento E eles fizeram Com aquele Resher lá O Bilyal Bilyal Makov Que nem Tem com ele A própria Mackenzie tinha A gente esteve quase Assinando a Mackenzie Para lutar no Brasil Um ano atrás E precisava Do aval E a gente acabou Largando para um lado Mas precisava do aval Deles Porque ela tinha Contrato de desenvolvimento Também com eles Eles podem fazer isso Mas de toda forma Esse contrato de desenvolvimento Mais ou menos É o que eu estou falando Ele garante Que você vai ter desafios Compatíveis E vai desenvolver na carreira Que é mais ou menos O que a gente faz com o Bruno Vou dar um exemplo aqui Até para o pessoal Poder pegar um exemplo prático A gente Óbvio O Bruno é 10 vezes Campeão Mundial de Jiu Jitsu A gente não vai achar O outro cara Que é 10 vezes Campeão Mundial de Jiu Jitsu Para lutar com ele Você tem que pegar Mas às vezes Os caras que ele luta Por mais que Você fala Pô ele vai fazer Esse cara fácil Etc São caras que Na MMA Tem mais experiência Às vezes Na trocação Tem mais experiência E você tem que Sabem isso Porque é um cara Que já tem uma bagagem Grande no esporte de combate Mas não naquele esporte Específico Então o evento Tem que estar disposto A fazer isso também Então para o Buchecha Teria isso também Por isso que acaba O atleta tem que comprometer Um pouco Porque ele vai precisar De um desafio compatível Eles não podem simplesmente Dar uma super luta Para ele de cara Contra um cara Tão pesado Em termos de nome Quanto ele Sacou? É Outro campeão mundial Absoluto Que está exatamente Fazendo esse caminho Que começou Por baixo Por baixo Que eu digo Em eventos menores É o Rodolfo Vieira Campeão mundial Absoluto Que lutou Fez a última luta dele No Chotô E está 3-0 No MMA É um cara Que está se dedicando De corpo e alma Para melhorar Ter algum tipo De avanço E um futuro Nessa carreira O Rodolfo Que também tem 28 anos Último assunto Aqui pessoal Para a gente Fechar o podcast Eu queria saber A opinião Do Rezende E do Tanuri Sobre o casamento Anunciado Para o UFC 229 Na verdade Co-luta principal Será Antes de McGregor Versus Cabib No Magomedov Bombástico Em Tony Ferguson Está de volta E vai encarar Anthony Pettis Rapaz O que vocês acharam Dessa luta Do casamento E para vocês Quem é favorito O Ferguson Vem de uma lesão Importante Ligamento do joelho Sempre é complicado Tropeçou no fio E o Anthony Pettis Que vinha mal Vem de uma vitória Boa Interessante Está animado Bom Não sou muito a favor Desse casamento Não Não acho que A vitória do Anthony Pettis Sobre o Michael Chiesa Classifique ele Para pegar Alguém que está Na sequência Do Tony Ferguson O Tony Ferguson Está com 10 vitórias Consecutivas na categoria O Anthony está com uma Não consegue vencer Mais de uma outra Se liga Desde a época Que era campeão Desde 2013 Achei estranho Talvez seja Simplesmente porque O resto da categoria Está toda casada E o Anthony Ainda é mais campeão Mas eu acho que Eu não sei também O Tony está vindo De derrota De lesão É porque o Tony também Já limpou a parte Da categoria Edson Barbosa Kevin Lee Era para ele estar Indo disputar o cinturão Mas aí entrou o fator Com o McGregor E travou tudo Para não ficar muito parado Depois de lesão E porque o Anthony Pettis Precisa lutar também Talvez faça sentido Olhando por aí Mas se for olhar O momento dos lutadores Eu acho esquisito Vou avaliar por aí Eu acho que o Tony Ferguson Vai passear E aí Tanuri Quem você acha Que leva a melhor nessa E outra coisa também Ninguém aguenta mais Casar Tony Ferguson E Cabib Seria a quinta vez Já deu É luta fadada Não acontecer E é aquilo Eu concordo com o Rezende Para mim Eu também não casaria essa Porque assim como Kevin Lee E a quinta Para mim Essa luta Não faz muito sentido Inclusive Só que Aí tem Coisas do destino O Tony Ferguson Realmente já enfrentou E venceu Lutadores muito mais difíceis Mas o Anthony Pérez É um cara também Que tipo assim Num dia bom Ele é um cara diferenciado Tanto é que foi assim Que ele venceu o Michael Keeser Ele venceu com lua Ele era amplo Azarão E conseguiu ter uma Performance amassaladora É bem provável Que isso não aconteça de novo Ele é um lutador Meio que dilua Só que Eu também acho Que não é uma luta Tão barbada assim Por quê? Repito Além dessa questão aí Do Tony Ferguson Que está muito tempo parado E tal A gente sempre Já tem uma certidade O Tony Ferguson não é novo Ele é um lutador Que demora muito Entrar na luta Ele é um cara maratonista Mas no primeiro round dele Ele é bem passivo Gosta de ir pra Trocação mesmo Nem se defende tanto assim Isso aí Contra um cara Como o Anthony Pérez É um perigo Então é uma luta Meio que curiosa Não acho que Será tão barbada assim Mas eu também acho Que não era pra ser casado Nesse momento Porque concordo A vitória Sobre o Michael Keeser Não dá tanto crédito Tanta subida Assim no ranking Pro Anthony Pérez Eu acho que ele seja Um ex-campeão Mas é aquilo né Ele Nate Diaz Volto a dizer São dois caras aí Que o UFC Tem uma Sabe Dá pra eles Um certo status Que eu acho que Não precisava ter Uma categoria tão bom Quanto é a dos leves Eu acho que tem lutadores ali Que deveriam ser vistos Dessa forma E sabe Que acaba não sendo Tão Tendo carinho aí Do UFC Mas fazer o quê? Se o UFC casou isso Vamos aí Vou torcer Pra que seja uma boa luta Mas eu acho que Não é tão grande Favoritismo assim No Tony Ferguson não Pessoal Vamos embalar aqui Essa edição do nosso podcast Dois recadinhos Primeiro sigam a gente lá No Instagram Sexto Round MMA O link tá aqui Nos comentários Na descrição Estamos chegando pertinho De 4.300 seguidores Muito peta final Pra 5 mil Pra voltarmos ao trabalho E sortear as três camisas Também Outro recado É que teremos uma live De comemoração De 50 mil inscritos Aqui do canal Nessa terça-feira Às 21 horas 9 da noite Com o Marcel Alonso Rapaz Do canal Combate Portal do Vale Tudo Com o Fraria da Porrada A gente vai ficar Uma hora aí Ao vivo Conversando com vocês Respondendo perguntas Trocando uma ideia Sobre MMA Então Tá imperdível Não perca Terça-feira 21 horas E eu quero começar aqui Me despedindo Do meu querido Lucas Carrano Um abraço Meu querido Temos abraço Da cobrinha Essa semana Pô Renan Tem abraço Da cobrinha Sim Abraço Da cobrinha Essa semana Vai pro tio Williams Que foi nocauteado Pelo Eric Anders E quando foi levantar Pensou assim Cara Grande ideia Vou levantar aqui Vou botar minha mão no chão Porque se eu levantar Com a cara aberta E a mão no chão Não vai acontecer nada Vai dar certinho E aí tomou Uma pica na cara Um tiro de meta Voltou Do mesmo jeito que foi Com uma boa mola Caiu todo Parecendo uma trouxa De roupa suja No chão E se deu mal Então Fica aí pra ele Essa ideia Esse total conhecimento Do conjunto de regras Que lhe rendeu Um belíssimo nocaute Aliás Quem não viu Procure aí No Twitter No Youtube Enfim Qualquer Se tiver no Fight Pass No combate Carrano é bom pro pessoal Pra ver Carrano tem uma filosofia Que tudo menos burrice Né Carrano Exatamente Eu aceito qualquer coisa Uma burrice Infelizmente é inaceitável Então fica aí O abraço pra eles Fica um abraço Pra vocês também Pessoal de casa Acompanhando Semana que vem A gente Tá de volta Quer dizer Não sei viu cara Porque eu acho que Semana que vem Eu vou estar Viajando Já jogou Aonde agora A gente veio Acho que eu vou estar no Marrocos E pior Que cobram a mim Que eu sou culpado Por não ter Mas vocês estão entendendo O que acontece nos bastidores Aqui Vocês ficariam nojados Eu falo Eu mando o substituto Eu mando o substituto E prometo Que baseado nos meus critérios Não vai ser um substituto burro Olha aí Já tá indicando Botando gente A padrinha O bom golpe vem É A cobra Você esqueceu Que ele é a cobra Renato Ele deu uma adormecida Aí Pra pessoal pensar Que Aí vem o outro Com papo de cobra adormecida É complicado Que coisa É pô É a cobra do deserto Um abraço Um abraço Até semana que vem Cuidado com a cobra do deserto Que ela fica Quando você me desespera Olha Rezende Você demorou Um grande chill Aquela queimada Já tá quase sendo limado de novo Tanúrio Um grande abraço Temos recadinho O recadinho aqui Vem forma de uma frase épica Que eu escutei Do nosso querido cabo Que eu vou falar aqui uma coisa Que poucas pessoas sabem disso Né Mas Já te conheço De todo mundo Tu conhece mesmo De todo mundo Eles sabem do que eu tô falando Uma frase Tanto quanto misteriosa Né Do nosso querido cabo da senhora Que eu não podia Deixar de citá-la Aqui No nosso querido podcast Que é uma aula aí De MMA E de vários outros assuntos De vários besteirois Então Tamo junto Na próxima semana Com certeza estaremos aqui novamente Né Mantendo a frequência Seu Renatão Que é isso que o povo gosta Valeu Tamo junto É difícil né Um falta O outro É complicado O outro tá viajando No mundo Perdido Mas é isso pessoal Um grande abraço a todos Obrigado pela audiência E voltamos semana que vem Claro Se não chover É tudo É tudo É tudo Eu vou te dar um